Porre, totó, vem brincar comigo Sai da frente! Morreu, totó, totó, morreu Morreu, totó, totó, morreu Corre, totó, vem brincar comigo Corre, totó, vem brincar comigo Sai da frente! Morreu! 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 Corre Totó, vem brincar comigo! 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 Corre, Tô Tô, vem brincar comigo Tô 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 Corre, Tô Tô Tô, vem brincar comigo Tô 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 Tô, vem brincar comigo